Lembre-se a sua voz, eu vou só te dizer água e viva, que faz? Água e viva, o doutor, os olhos do século abrindo, os olhos do século abrindo, não há outro igual, igual a Deus. E a sua voz, o doutor, os olhos do século abrindo, não há outro igual, igual a Deus. Deus, o restante, és invencível, vai ser levado de qualquer corpo. Deus, o doutor, os olhos do século abrindo, não há outro igual, igual a Deus. Deus, o doutor, os olhos do século abrindo, não há outro igual, igual a Deus. Aproveitem o salto, o espírito de peixeim e calçando a elstinomia, o espírito de peixeim e calçando a elstinomia, o espírito de vendias do século abrindo, não há outro igual, igual a Deus. Amém. 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 Amém.